Se você ouviu um som ambiente, significa que a loja está aberta, movimento de clientes, exatamente. Aí você fala, pô Durva, mas é um review, precisa ter o som mais, tal, tal, tal. Eu tô ligado, mas eu não posso fechar a loja de mão, e a loja não é minha, você entende qual é a situação? E ainda bem que vocês vêm, por isso, Felho, Motosprint, na review, um mais, together, let's, Felho, fala. Se não fosse o caderno atrás dessa câmera, eu jamais teria conseguido fazer a ordem inversa dos fatores que não alteram o produto. Porque seria, fala Felho, let's together, mais um review na Motosprint, acompanha. Só que antes de acompanhar, que entra vinheta, não. Segunda pele, item importante, que você não dá valor, e ajuda no conforto, parte térmica, vestir e desvestir. Retirar, remover o macacão, a jaqueta, ou qualquer outro item que você gosta, às vezes você usa pra fazer esporte, não sei. Acompanha, filho, agora sim. Quatro modelos de segunda pele. Revit, macacão interesse verão. HSS, macacão interesse verão. E mais dois modelos da HSS, que é duas partes, igual ao macacão verão, e duas partes de inverno. Antes de mostrar cada modelo, características, eu queria dizer pra vocês o porquê que é importante, não é nem interessante, é importante usar uma segunda pele. Seguinte fato, se você nunca usou, você deve ter usado uma camiseta, seu pijama, camiseta do vereador, de 2002, 2000, cueca samba canção, florida, tal. Eu não sei. Você já viu a dificuldade que é pra você colocar um macacão e retirar? Principalmente se você estiver sem nada. Eu tive a infelicidade de esquecer a mim uma vez numa corrida, e parecia que eu tava com a camiseta de força. Até pra pendular em cima da moto e movimento, eu não tinha. Então assim, a segunda pele te dá movimento dentro do macacão, conforto térmico, ajuda tanto a colocar quanto retirar, nem sempre você tá com alguém lá. E outras características que fazem uma vantagem gigantesca na hora de pilotar a moto. Por exemplo, por que o conforto térmico? Macacão perfurado, certo? Eu já mostrei alguns reviews, couro perfurado, tal. Bate o vento com a segunda pele, é um vento gelado, certo? Por quê? Porque ela já dissipou o calor e já retirou o suor de você. Então você fica confortável. E quando tá no inverno, ela deixa a temperatura do seu corpo quente, gostosa. Não sei se você já pilotou no inverno, é um frio maldito e gela, você não sente. A segunda pele te ajuda nesse ponto. Então é um item importante, eu vou mostrar os detalhes e a gente vai conversando mais assuntos sobre segunda pele. Bom, a segunda pele da Revit, macacão, interiço, essa é uma segunda pele top de linha. Primeiro detalhe dela é o zíper transversal, não no peito. Tem gente que se incomoda com o zíper aqui, a caixa torácica é sensível, então ele sai bilateral, transversal. E quando você fecha, tem um detalhe aqui que você guarda o zíper aqui dentro, você fecha até o fim, guardou aqui. Não fica incomodando na pele. Outro ponto interessante, essa segunda pele é poliéster com elastano. Tem um segundo zíper aqui, ó, pras necessidades. Então você não fica corcunda, se matando pra ir no toalete, ao toalete. Tá vendo os detalhes das costuras? As costuras são feitas como as costuras do macacão. Por exemplo, olha o detalhe do braço, ó. Olha como que é a costura, você pode comparar aí em relação ao macacão. É no mesmo ponto pra ficar confortável a costura. Outra coisa. O dedo. O dedo tem um elástico. Você pode ver como fica aí na imagem. Quando você retira ou coloca a segunda pele, ela não recolhe junto. Ela não vai junto. Sabe quando você tira a camiseta, que você tem que ficar segurando a manga pra não... Você vai tirar o moletom, tá com a camiseta mesmo comprida, você tem que ficar segurando aqui pra não ir junto. Então já tem o elástico pensando nisso. A parte do ombro. Tem um tratamento aqui diferente. Que fica como se fosse um silk. Uma borracha. E nessa parte é onde fica a proteção. Como você pode ver aí também na imagem. Isso aqui ajuda bastante a não ficar deslizando a segunda pele dentro da proteção. Então ela fica lá certinha no lugar. O que também não dá desconforto. Na parte das pernas. Olha que interessante. Isso aqui é tipo um detalhe de bailarina, né? Ô Durvin, interessante. Não, não é que você não entendeu. Você pode ver na imagem aí. O que acontece? Se você não tem esse detalhe. Você não sabe onde posicionar aqui a segunda pele. Então ela atrapalha em relação ao macacão, a bota, a canela, a calcanhar. Isso aqui ajuda bastante. Eu, por exemplo, com a minha sofro. Porque não tem um detalhe desse que é pensado pra isso. A parte das costas, também o tratamento. Pra ficar certinho no protetor de coluna. Se soft. Show de bola. Outro detalhe é essa parte do Revit escrita no braço. Também com o mesmo tratamento. Que parece um... É uma espécie de borracha. É um silk, né? Que não ajuda também a ficar sambando a segunda pele. Que é legal e te dá o mesmo movimento. Só que ela não fica... Você entendeu o que eu quis dizer, né filho? Bom, o macacão da HSS já é poliamida e elastano. Você vê que ele parece ser mais fino. É diferente a sensação, tá? Então isso é uma coisa também que você tem que provar e ver como você se sente. O zíper é tradicional. Só que tem a proteção pra não incomodar. Isso é legal. Essa linguetinha aqui, tá vendo? No tecido. Certo. A costura. A parte frontal aqui é seguindo macacão. Só que na parte do braço, como você pode ver na imagem, a costura já é tradicional, como se fosse uma camiseta. Então fica marcada a pele. Fica com aquelas marcas lá. Às vezes se você tiver uma pele mais sensível, acaba até incomodando. Eu tenho uma segunda pele desta forma. Pra mim ficar marcada e nunca incomodou. Mas tem pessoas que tem peles diferentes. Isso aqui não é um agravante. Só te mostrando a diferença de costura. Na parte do dedo, também tem o elástico pra ajudar a não... E quando você retirar o macacão, a pele não vem junto. A segunda pele, né? A pele não vem junto foi boa. Só se você não usar o macacão. Aí a pele vem junto. No caso da segunda pele, ela não desce, tá? Você pode ver na imagem aí também. Pra parte das pernas. Na parte das pernas aqui, o diferencial é já vir com a meia together. Acoplada. Então você não precisa se preocupar em usar sua meia. Feder sua meia. E é uma meia grossa. Então fica confortável na bota. O verso. Tradicional. Apenas as costuras unindo o tecido. Bom, as duas partes da segunda pele, HSS Verão. Você pode ver aqui que a camiseta é normal, tá? Não tem o zíper. Mesmo porque você vai retirar ela. E também não tem o elástico aqui na manga. A parte da calça, também, ó. Elástico aqui na cintura. Uma costura única. E o detalhe da perna que eu te falei. Que é simples. Bom, a inverno, duas peças aqui já é poliéster com elastano. Você pode ver a diferença de trama, tá? O pescoço. Como se fosse gola olímpica. Pra ajudar no inverno. E o interno. O tratamento é tipo uma flanela. Ele é flanelado, assim. É o poliéster. Mas a sensação fica muito aconchegante. A calça, também, tradicional. Do mesmo material da parte de cima. Concluindo mais um review, Felhos. Os modelos de segunda pele disponíveis. Então, a da Revit. Com alguns key toots, vamos dizer assim. Pra deixar mais confortável ainda dentro do macacão. Ela é mais pensada. Os valores estão na tela. Já a HSS. Também. Muito boa. Excelente custo-benefício. Pra vocês. Tanto o inverno quanto o verão. Aí você vem. Prova. Vê. Porque às vezes a HSS fica melhor. Às vezes a Revit fica melhor. E às vezes o bolso vai tomar uma decisão também. Mas, eu falo pra vocês. Use segunda pele. Você vai ver o conforto mudar muito. E principalmente o posicionamento seu. Às vezes você fica travado no macacão por ficar de cueca na parte de baixo. Ou em cima você não consegue vir com o tronco. E a segunda pele vai te fazer citar o movimento. Fora. Parou pra tomar o café, né filho? Dá aquela tirada de macacão. Alguma coisa assim. Ou mesmo. Você tá em dia de track day. Corrida. Não sei. Você tira o macacão. Põe a segunda pele. Pendura. Ela seca muito mais rápido do que camiseta de algodão. Tá? Então. É. Muito melhor. Certo, filhos? Espero que vocês tenham gostado. E agora. Aguarda. O próximo review. Motosprint. Velho. Together. Tamo.